designado por deus o prefeito baiano entrega a chave da cidade ao criador e com isso eu me desespero e faço as seguintes perguntas bom se a administração da cidade está a cargo de deus pra que o prefeito foi eleito e outra coisa na hora que acontecer algum problema alguma coisa com um erro de administração vamos responsabilizar quem o prefeito ou deus seja bem vindo com isso ao canal notícias comentadas aqui a gente vai comentar a notícia dentro do contexto e de antemão já já digo logo que essa é uma notícia polêmica eu vou fazer algumas colocações aqui de maneira nenhuma você deve interpretar isso como uma acusação ou qualquer perseguição aí aos cristãos levando também consideração que eu mesmo sou cristão porém eu sou cristão mas não tenho absolutamente nada contra ateus ou seguidores de outras religiões existe também outros deuses se o camarada quiser acreditar outra coisa pra mim é problema dele eu não tenho a missão de estar convencendo ninguém que o cristianismo é a melhor religião da terra e repito eu sou cristão tudo bem no mundo você tem eu viajo muito pelo mundo então você tem cristãos você tem muçulmanos você tem judeus você tem budistas e uma série de religiões quando você está num país onde a predominância é de budista você é minoria você como tentar convencer alguém do cristianismo eles vão botar a mão na cabeça você está louco então amigo o mundo é redondo nós habitamos nesse mundo redondo que é cheio de religiões a gente não deve na minha opinião está impondo nossa religião nossa crença para ninguém se você é cristão e acredita que isso deve ser feito imagine alguém do budismo fazendo isso com você imagine alguém de ser lado candomblé fazendo isso com você tentando lhe convencer e ali todo o tempo e fazendo aquela campanha batendo na sua porta lhe entregando papelzinho então é um negócio que se torna desagradável então vamos à notícia então o dado designado por deus vai prefeito baiano entrega chave olha ele fez um decreto ele publicou um decreto primeiro ato do do prefeito eleito da cidade ele publicou um decreto dizendo entregando a cidade desde no meu secretário foi nada e o decreto está bem aqui por isso que vou começar aqui com brasil 247 que ele publicou a notícia em 3 de janeiro 2017 e aqui dá pra gente ler o decreto é pequeno diz o seguinte decreto número 1 de 2 de janeiro 2017 entrega da chave da cidade ao senhor jesus cristo o prefeito do município de guanambi estado da baía no uso de suas atribuições legais decreta eu jairo silveira magalhães prefeito de guanambi designado por deus eleito pelo voto popular para gestão de 2017 2020 decreto entrega da chave dessa do município de guanambi a deus bom resta saber o que que significa isso entregar a chave do município a deus lembrando também que o estado brasileiro é laico ele deve deve ser neutro mesmo você sendo eu sei que os cristãos vão dizer olha mas aí mesmo estado o estado sendo laico eu sou cristão beleza então você é cristão tem que revelar tem que se manifestar a sua religião na igreja não na prefeitura a prefeitura é laico lá dentro é para ser laico tá então o que significa isso declaro que essa cidade pertence a deus e que todos os setores da prefeitura municipal estarão sob a cobertura do altíssimo e aqui eu já vou comentar novamente bom se é necessário um decreto para que deus entenda que a cidade pertence a ele eu me pergunto o que acontece então com as outras cidades que não tem esse decreto será que deus vai olhar mais para a cidade de guanambi por causa desse decreto do que por outra cidade se sim então as outras cidades precisam urgentemente de um decreto como esse a gente precisa mudar muita coisa no brasil se não qual o motivo disso aqui então para fazer o que qual a finalidade desse decreto vamos continuar declaro ainda que todos os principados poder potestades governadores desse mundo tenebroso e as forças espirituais do mal nessa cidade estarão sujeitas ao senhor jesus cristo de nazaré quando eu leio isso aqui eu fico com uma preocupação que é a seguinte bom se acontece um crime alguma coisa ninguém mais vai procurar polícia entrega direto para deus vai na igreja como é que fica essa causa no final das contas pode acontecer o seguinte se você joga a responsabilidade disso para deus você também faz uma outra coisa em paralelo você tira a sua responsabilidade ou seja se uma força espiritual aí ou se um crime acontecer na cidade corre o risco de alguém que faz um decreto como esse declarar que foi por causa da força espiritual portanto é problema de deus resolver isso aí não é problema dele só que ele foi eleito para resolver problemas como esse problema de segurança problema do saneamento será que ele vai jogar a culpa é esse negócio jogar a culpa nos outros a gente já viu no brasil que acontece muitas vezes será que o prefeito eleito de guanambi vai jogar a culpa do tratamento de lixo da cidade não existe alguma força do mal e que ele não tem competência para fazer isso então ele vai rezar na igreja lá para resolver o problema do lixão o problema de de do saneamento problema de uma água contaminada de uma epidemia como é que o prefeito vai resolver isso se ele é uma força é bom eu não não tem problema nenhum da igreja orar para resolver o problema do lixão não tem absolutamente nenhum problema dos dos cristãos se reunirem nas igrejas católicas evangélicas para orarem né para resolver o problema da segurança pública na cidade o problema da da melhor educação o problema de de do tratamento de água você pode orar olha deus ajuda a melhorar o tratamento de água da cidade que o tratamento de água está muito ruim só que você tem alguém que foi denominado eleito pelo voto do povo para cuidar de isso de uma maneira mais física mais presencial essa pessoa não pode jogar isso nem para deus nem para ninguém ela é responsável pelo processo é muito perigoso você ter esse tipo de gente jogando a responsabilidade para forças sobrenaturais e aqui vem o golpe de misericórdia aqui no no decreto cancelo em nome de jesus ele tem autoridade para agir em nome de jesus cancelo em nome de jesus todos os pactos realizados com qualquer outro deus ou entidades espirituais aí bom cancela aqui já tende ao ridículo né a pergunta que eu me faço é o seguinte como é que o povo não prestou atenção nesses detalhes e elegeu um prefeito dessa categoria eu fico me perguntando como será composto secretariado da dessa prefeitura o secretário da educação vai ser o pastor fulano de tal o secretário da saúde vai ser o bispo não sei das quantas o secretário não sei de que sabe é o negócio é um negócio estranho é um negócio muito estranho agora eu vou mostrar a vocês aqui não é o repercussão de o do outro site antes disso se inscreva aí no nosso canal compartilhe nossos vídeos ajude canal a crescer impulsionando o crescimento do canal aqui é através de uma campanha de edwards aqui no vídeo está explicado vou deixar o link pra você é preciso levar essa reflexão a todas as pessoas da sociedade por exemplo essa reflexão aqui o brasil 247 diz o seguinte o primeiro ato de jairo magalhães do psb partido social brasileiro partido da social de lá partido social brasileiro como prefeito de guanambi foi entregar a chave da cidade a deus e ele oficializou a entrega por a entrega por meio do seu primeiro decreto publicado na edição de ontem do diário oficial do município declaro que a cidade pertence a deus e que todos os setores da prefeitura municipal estarão sob a cobertura do altíssimo amém diz o decreto o prefeito afirma ainda que todas as forças espirituais do mar necessidade estarão sujeitos ao ao senhor jesus cristo bom eu não vou ler aqui a notícia vou deixar pra ver pra você ver porque o decreto principal corpo do texto é isso aqui vamos só olhar no na na mídia como foi repercussão jornal opção diz o seguinte bahia prefeito assina decreto que cancela pactos feitos por outros deuses é o negócio sei lá é como se os prefeitos tivesse entra faz o pacto com algum alguma força estranha sobrenatural e por isso que houve uma má administração é porque ele escolheu o deus errado é porque ele será fez um pacto errado um pacto esquisito com um determinado deus que não é muito bom eu me pergunto o seguinte e se se deus for da igreja evangélica a diferente da igreja evangélica b se o deus é só uma regra deveria servir deveria todas as igrejas evangélicas e católicos e tudo uma só porque a regra é ela seria só uma se o deus é só um ele vai falar só uma regra ou então esse deus ele vai dizer assim olha vocês aqui dessa cidade vocês terão a igreja evangélica de deus dos últimos dias o da universal não sei das quantas toda a denominação dela da igreja evangélica a regra pra vocês é desse jeito aqui aí bota lá já vocês outra que dessa outra cidade desse outro bairro desse outra cor desse outro tamanho desse outro tipo de roupa dessa outra classe social vocês vão ter a igreja evangélica é maria nazaré não sei das quantas ou igreja não sei de que porque qual o motivo de haver diversas designações da igreja evangélica ou mesmo qual o motivo de existir igreja evangélica e igreja católica já que o deus é só um as regras deveriam ser a mesma ser as mesmas entende então o prefeito assume cancelando atos possíveis atos feitos com outros deuses aqui deuses ele está se referindo deus de outras igrejas evangélicas deuses da igreja católica deuses do candomblé deuses da cultura grega deuses dos muçulmanos a que deus ele está se referindo e qual a relevância disso para a gestão pública da cidade será que realmente eu vou repetir pra vocês será que a culpa da má gestão da anterior se é que ele é oposição também não sei é de algum deus é de alguma força sobrenatural o interessante disso é o seguinte se o camarada culpa deus ele livra ele livra ele se livra de culpa e continua fazendo qualquer absurdo que ele quiser porque qualquer coisa que ele fizer vai ser culpa de deus vai ser culpa de outra entidade nunca vai ser culpa dele ele sempre vai estar livre desse processo então minha gente eu digo a vocês o seguinte eu também sou cristão mas é preciso manter o senso crítico é preciso refletir que talvez não tenha sido a intenção dele mas no final das contas acaba sendo que uma maneira de se livrar da responsabilidade de fazer a gestão da cidade ele foi eleito para fazer a gestão da cidade lá na 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 eleição não tem lá olha assim que você assumir entrega tudo para deus e fica sentado aí quatro anos precisa fazer nada deus vai fazer pra você não tem nenhum canto da constituição tem isso então quem tem que fazer a gestão é ele mesmo vamos aqui ao outro site entrega para deus entregou pra deus prefeito da cidade baiana assina decreto polêmico então a gente poderia dizer assim cidade tem entrega a deus dará né como diz o um ditado popular esse é o primeiro alto prefeito jairo magalhães contradiz propostas de respeito à diversificada diversidade entrega chave de guarambi na baía a jesus cristo até aqui a foto pessoal já está fazendo bastante meme né mostrando que deus inclusive tem um meme deixa eu ver eu acho que aqui nesse site também tem um meme não deixa eu ver aqui rapidinho é um meme engraçado até aqui ele entregando a chave jesus cristo deixa eu ver se aqui nessa que tem mais um aqui embaixo partiu guarambi aqui o henry christ montado sentado aqui na moto e já correndo para a cidade aqui embaixo cláudio carneiro falando é atual capital dos templários da nova ordem cristão gentílico da cidade agora é paladino aqui palavra de carneiro cláudio carneiro no outro do site seguinte nós temos a seguinte publicação à tarde jornal à tarde que é da baía também procurador pede inconstitucionalidade de ato de prefeito que entregou cidade a deus o procurador da justiça romulo moreira solicitou que o ministério público estadual declare inconstitucional o decreto do prefeito de guarambi jairo silveira magalhães de entregar as chaves da cidade ao senhor jesus cristo quer dizer o cara já começa fazendo o erro na primeira atitude dele já errada na de gestão pública o procurador fez nessa terça-feira uma representação para que a procuradoria geral de justiça analise o caso se o pedido de inconstitucionalidade foi aprovado será impetrado uma ação no tribunal de justiça da baía de acordo com a assessoria do ministério público não há prazo tá no decreto a primeira gestão jairo magalhães disse que a cidade pertence a deus e cancela em nome de jesus todos os pactos realizados com qualquer outro deus entidade espiritual na avaliação do procurador atitude desrespeita o princípio do estado laico que prevê a imparcialidade em relação às questões religiosas contudo o prefeito negou intolerância e disse que o decreto foi mal interpretado na verdade prefeito não deveria existir um decreto como esse né você tem a sua ele tem direito a ter sua religião e outras pessoas também tem e isso tem que ser assim ninguém está proibindo a construção de igrejas na cidade vale lembrar isso não está proibido isso pode construir você quer construir mais constrói mais igreja na cidade volta mais gente pra lá mas a prefeitura tem que levar em consideração que existem outras religiões portanto no prefeitura não é lugar para fazer manifestação religiosa correio correio da bahia diz o seguinte bahia prefeito pede desculpas após decreto em que entrega chaves a cidade de jesus a cidade da cidade a jesus eu acho que era o mínimo que ele poderia fazer o prefeito jairo magalhães de guanambi divulgou nessa terça-feira quer dizer publicou no dia 2 no dia 3 já teve que pedir desculpa após repercussão pedindo desculpas se ofendeu alguém ele afirma que a publicação não teve intenção de causar discordâncias ou debates e que não fere o princípio de laicidade previsto na constituição brasileira aqui o procurador de justiça para lá foi feito uma correlação pois entrega simbólica da chave da cidade que é feita que é feita ao prefeito em dia de posse em muitas cidades não interfere nenhuma das ordenanças legais muito menos na ação nas ações aos cidadãos dessa terra 19 para o prefeito decreto não fere laicidade pois se inspira no preâmbulo do texto constitucional que invoca o nome de deus que está presente nas variadas religiões a real intenção da publicação diante do ambiente de intolerância e assustadora violência que atormenta as famílias e a sociedade foi de apelar a todas as crenças suplicando a mesma proteção de deus que é rogado a nossa constituição bom não foi isso que eu entendi lá no texto que ele colocou não tá parece que é realmente uma coisa de unificação de uma determinada religião aí e o preocupante é o seguinte se existe um ambiente de intolerância e assustadora violência o responsável direto por resolver isso é o prefeito e não deus ele pode até contar com a ajuda de deus mas ele vai ser responsabilizado na hora que a violência não se ele não der conta quem tem que responder sentar lá na cadeira e alguém vai apontar o dedo ninguém vai apontar o dedo na cara de deus não tem que apontar o dedo na cara do prefeito ele segundo a constituição é o responsável por isso então é importante separar aí esses dois pontos então é isso pessoal vou finalizando aqui o vídeo gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre esse tipo de coisa lembrando que o brasil é um país cristão e não tem nada de ruim nisso né mas tem também outras religiões até porque existe o brasil é um país formado por diversas nacionalidades que se misturaram em português tem africano africano levou candomblé levou outras religiões mas também tem árabes tem outros e outras nacionalidades asiáticos africanos asiáticos e de todos os continentes a gente tem pessoas aí e é o brasil é conhecido por ser um país de tolerância religiosa a gente não vê brigas armadas ou briga de qualquer tipo entre religiões ea gente luta para manter isso então é importante você ter esse discernimento você pode exercer a sua religião sem estar fazendo briga com ninguém por causa disso a partir disso a gente corre um risco muito grande de fazer o mesmo fanatismo que a gente critica nós cristãos criticamos os fanatismo religioso em todas as religiões então se a gente começar a fazer isso a gente começa a se comportar também que nem fanáticos religiosos e é preciso refletir sobre isso tudo bem então vou finalizando por aqui um grande abraço e até o próximo vídeo